Fala galera, Tom Favero na área, hoje é dia 21 de julho de 2021, 18 horas em ponto, vamos dar uma olhadinha aí e ver a movimentação do mercado no dia de hoje, movimentação bem importante, Bitcoin bateu um alvo ali de Fibonacci, deu uma correção boa, entrou volume e a gente vai dar uma olhada no gráfico ali de 4 horas, um gráfico curto ali, 240 minutos, para a gente poder ver quais são os próximos alvos e os próximos movimentos do mercado, mas antes é claro, se você está chegando agora no nosso canal, eu peço por favor que se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e ajude a fortalecer a nossa comunidade cripto. Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado e bora lá pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, CoinMarketCap, total de criptomoedas ativas quase 11 mil criptomoedas, 10,998 criptoativos, Capital de mercado 1 trilhão 286 bilhões, volume nas últimas 24 horas, ontem nós estávamos na faixa ali dos 58, 60 mil dólares, hoje nós chegamos ali a bater 79 bilhões 225 milhões de dólares, dominância do Bitcoin 46,3, dominância da Ethereum 17,6. Bitcoin nas últimas 24 horas 6,33% de alta, deu uma corrigida boa, porém trabalhando abaixo ali dos 32 mil dólares, né, 31,739. Ethereum também deu uma boa corrigida, 8,19% de alta, BNB 5,81, todas essas moedas aqui pessoal, nós estamos falando aqui nas últimas 24 horas, tá, Cardano 6,76 de alta, Ripple 5,5%, Dogecoin 8,30, DOT 9,89, quase 10% de alta, Uniswap 10,28 de alta, Bitcoin Cash 5% de alta, Litecoin 6,47, Solana 7,23, Link 6,66, Ethereum Classic 5,94, Polygon Matic quase 20% de alta, 19,09, e Stellar, completando aí o nosso top 20 das criptomoedas, 5,07% de alta. Bitcoin, no par dólar, corretora Bitstamp, gráfico de 4 horas, e eu até brinquei com o pessoal do nosso grupo aberto, né, do Telegram, nós traçamos essa linha de tendência aqui de baixa, já tem um bom tempo, desde o topo histórico, deixa eu ver aqui, não, não é do topo histórico dessa região aqui, dos 41,426, ó, ele vem respeitando essa região, ó, bate, tenta romper, e aqui novamente, mais um reteste, pessoal. e olha o candle do gráfico de 4 horas que o Bitcoin deixou uma estrela cadente. Um candle bem feio, devolveu tudo, e eu até brinquei com o pessoal lá do nosso grupo, pô, eu vou retirar essa linha de tendência de baixa aqui, pra ver se o Bitcoin sobe, porque não é possível, chega mais ou menos em regiões de fundos anteriores, ó, começa a entrar a força vendedora, a galera começa a shortar, é, RSI, pelo gráfico de 4 horas, sobrecomprado, bem sobrecomprado, o volume, volume muito positivo, ó, um volume bom, entrou um volume muito forte, comprador, vamos ver se a 9, pelo gráfico de 4 horas, que está basicamente na região aqui, desses fundos anteriores, segure nesse pullback, né, pra depois fazer um rompimento. Então, segura nessa região aqui, que nós temos como alvos de Fibonacci, ó, 29,250, mais ou menos, e nós tínhamos até comentado, se perdesse esse fundo aqui, e o fundo anterior dos 28,800, mais ou menos, alvos em 27,517, pra depois ir buscar lá os 24 mil, 20 mil dólares. mas como entrou força compradora, olha como ele ficou lateral nessa região, aqui ele bandeirou, acionou bandeira, aqui ele estava bandeirando, não perdeu fundo, deixou praticamente aqui um fundo duplo, nessa região, ó, então a gente tem aqui, ó, fundo duplo, rompe essa região, depois rompe a região de resistência mais forte, que nós tínhamos aqui nos fundos anteriores, 31 mil dólares, mais ou menos, e continua a subida, mas aí encontra dificuldades pra continuar e buscar aqui a média de 200 períodos pelo gráfico de 4 horas, que se encontra ali na região atual dos 33.600 dólares, mais ou menos. qual é a nossa expectativa agora? Que segure os preços nessa região de fundos anteriores, ó, era resistência, ele rompe, agora ele pode fazer um reteste aqui, um pullback, então ele pulsiona, corrige, e aí a gente espera que ele venha romper essa região aqui pra poder ativar, pivô primário de alta, né? Então se nós pegarmos toda essa amplitude aqui, pessoal, do Bitcoin, até esse fundo, então se ele romper aqui os 32, 33 mil dólares, mais ou menos, essa região aqui, alvos para esse cara, 35 mil dólares e depois 36,380. São os alvos desse pivô, mas o mercado precisa segurar nessa região aqui que nós temos como suporte, porque era suporte, perde, vira resistência, rompe a resistência, agora vira suporte novamente pra depois fazer um movimento de impulsão novamente. Se não segurar aqui, é muito provável que venha fazer um reteste no fundo novamente. E aí, pessoal, vai azedar tudo de novo. Com esse volume, com esse volume, seria muito interessante e muito importante o mercado segurar aqui na média de nove períodos e fazer um movimento de impulsão, rompendo o topo, né? rompendo a região dos 33 mil dólares e seguindo aí para os alvos. Porque se não, pessoal, essa estrela cadente aqui vai abrir alvos no fundo e aí ele volta tudo novamente aqui para o fundo, ó. Ele deixa o fundo aqui, sobe, rompe os topos anteriores e aí ele pode devolver toda essa amplitude. Expectativa, voltando, falar aqui da expectativa, pessoal, que segure nessa região dos 31 mil dólares e faça o movimento aqui de ativação de pivô. Vamos dar uma olhada no diário? Deixa eu colocar o diário aqui rapidinho, que aí fica mais fácil. O diário, ó, ele bate o alvo desse pivô aqui e aí ele não consegue, por enquanto, ainda nós temos 2 horas e 46 minutos para que ele feche acima aqui dos 32 mil dólares e aí ficaria muito mais bonito, né? Se ele fechando aqui com o volume, ó, o volume do diário deu uma melhorada, nós estávamos bem sobrevendido, esse cara pode deixar o 9.1 de compra. É um setup de reversão de tendência, né? Ainda mais um fundo com uma linha de tendência, ó. Ele rompe a linha de tendência, fecha acima da média de nove períodos com o volume e aí o que acontece? esse cara pode vir buscar alvos aqui em cima, ó. Média de 50 períodos pelo gráfico diário e depois aqui em cima, ó, média de 200 períodos pelo gráfico diário. Essa é a nossa expectativa, pessoal. então, deixa eu dar uma olhada aqui agora em Ethereum, mesmo movimento, por que que a gente às vezes acaba falando um pouco mais do Bitcoin? Além de ser a moeda principal, né, a moeda mais importante, a grande maioria das altcoins, elas fazem praticamente o mesmo movimento, entre o volume, gráfico diário, só que aqui, no caso da Ethereum, nós temos a média de 200 períodos ali impactando, servindo como resistência. Gráfico de 4 horas da Ethereum também deixou uma estrela cadente, ó. Olhem a similaridade, pessoal, das moedas do mercado, linha de tendência de baixa, ganha a média de 50, ok, ganhou a média de 50, e aí a gente tem aqui em cima a média de 200 na região dos 2 mil dólares, mais ou menos, para Ethereum, 2,100, ele chegou a bater 2,33, faltou pouco para 2,100, fundos anteriores, ó, então aí a gente vai colocando os nossos estudos no mercado. Bitcoin Cash também fazendo o mesmo movimento, entrou volume, média de 50 períodos pelo gráfico de 4 horas impactando, vamos ver se isso aqui é uma impulsão, correção também para poder ativar pivô primário e ir embora. algumas pessoas vão falar também que isso aqui já é um pivô primário, ó, e aí ele foi aonde? Em alvos. Então, como que a gente faz, pessoal? A gente vem e projeta esse pivô para cima e olha que interessante, ele bate 100% do alvo da cabeça desse pivô e continua abrindo alvos lá para cima, 440, depois 460 e depois 475 em cima da nossa linha de tendência de baixa. vou deixar isso aqui, opa, vamos voltar aqui, porque ele bateu um alvo e deixou outros alvos lá para cima, vou deixar esse estudo. BNB, mesmo movimento, também provavelmente bateu alvos de fibo, pivô primário, ó, bateu alvo de 100%, depois 100%, outro alvo aqui na região praticamente dos 300 dólares. Então, olha como o mercado vai trabalhando e vai nos mostrando as informações. Litecoin, a mesma coisa, dá para a gente projetar? Dá, a gente começa a projetar o quê? Alvos, ó, alvos de fibo, 100%, bateu aqui e depois a gente tem os outros alvos aqui em cima. Cardano, média de 50%, volume bom no gráfico de 4 horas, dá para projetar alvos? Tá, vamos ver onde que esse cara parou. Alvos de fibo. Quais são os próximos alvos, Tom, que você tem para cardano? 1,26 e depois de 1,26, 1,30, ó, lá na média de 200, lá em cima, Tá cardano. Ripple, mesmo movimento, olhem a similaridade, pessoal, do mercado. do mercado. Tiles, mesma coisa, ativa pivô primário, vai nos alvos, e agora, Tiles, acaba deixando alvos em 0,23, depois, lá em cima, 25, e praticamente 26 cents de dólar. Doge, doge andou bem hoje, entrou muita força vendedora aqui, doge dá para a gente pegar toda essa amplitude aqui e jogar para cima, para doge, porque topos anteriores, ó, então dá para a gente fazer o que? Rompeu, ativou, pivô, e voltou. quais são os alvos que nós temos agora para doge? Aqui, nessa região, se quiser continuar alta, né, 23 cents e depois 25 cents. Vamos ver, pessoal, se a média de nove períodos pelo gráfico de quatro horas vai conseguir segurar os preços, esse é o grande detalhe, senão volta tudo para o fundo. Iota, mesmo movimento, dá para a gente colocar agora esse cara aqui, segurando na média de nove, 618 de retração, se romper 65, 65 cents e vem buscar alvos onde, pessoal? Topos anteriores, ó, olha que interessante, Fibonacci, topos anteriores. BTT, média de 50 impactando, BTT ainda está feio, gráfico de quatro horas para BTT, ó, gap, um monte de gap, um monte de buraco, muito feio, olhar BTT pelo, pelo gráfico de quatro horas, BTT tem que dar uma olhada no gráfico diário, até no gráfico diário ele deixou gap, pessoal, olha esse buraco aqui, deixa um gap, fecha o gap e volta para onde? Para as médias, como a gente sempre fala, todas as vezes que os preços se distanciam das médias, a tendência é que os preços voltem para as médias, estava muito distante das médias, e ele foi buscar média, pode demorar para fazer esse movimento? Pode, se a gente pegar aqui de um dia para o outro, 15% de repique, é um bom repique, né? Waves, também, distante das médias, volta para onde? Para a média de nove períodos, só que o Waves perdeu aqui uma região importante, e se perder os 10 dólares, o Waves pode derreter um pouquinho mais, o volume não está legal, diferente das outras moedas, o volume para Waves não está bacana, vamos ver o gráfico de quatro horas de Waves, não tem volume, deixou aqui um pivôzinho primário, ou um pré-pivô de alta, e olha como a média de 50 períodos pelo gráfico de quatro horas, vem segurando os preços, então, o que a gente tem aqui para Waves, pessoal? Se romper aqui, vai romper a média de 50 períodos, possível fundo duplo aqui, fundo 1, fundo 2, então, possível fundo duplo, onde ativa fundo duplo? se romper aqui essa região de topos em 12, 13 dólares, mais ou menos, 12,95, e acima da média de 50, para poder buscar alvos em 13,77, 14,28, e depois 15,10 para Waves, para Waves, para Waves, entrou um volume, vem entrando volume em Link, olha que interessante, vem caindo, não tem volume, faz a barrigada, que a gente chama de barrigada, isso aqui, o volume faz essa barriga, isso num gráfico de quatro horas, para cair, não precisa de volume, para cair, qualquer santo ajuda, agora, para subir, nós precisamos de volume, e olha o que aconteceu do dia 16 para cá, vem entrando um volume muito forte em Link, um volume muito forte, olha a diferença dos dias anteriores, um volume muito forte para Link, ativou aqui um pivô primário, já bateu alvos, ó, gravou alvos, tem alvos lá para cima, ainda temos os alvos lá para cima, mas, dá para a gente poder puxar isso aqui também, ó, e, colocar um pivô um pouco maior, então, a gente vai ver que esse cara vai abrir alvos lá na média de 200, ó, pelo gráfico de quatro minutos, 18,73, mas antes, 17,70, tem 16,18 de alvo antes de pegar 100% da cabeça do pivô. Pessoal, espero do fundo do meu coração que eu esteja ajudando a todos com as nossas leituras, com as nossas análises, só peço que você se inscreva no nosso canal, ajude a nossa comunidade cripto a crescer, nós estamos com a nossa promoção de 250 USDTs, quando nós completarmos mil inscritos, nós vamos sortear 250 dólares, né, 250 USDTs, serão cinco ganhadores e cada ganhador vai poder levar na sua carteira 50 USDTs para poder comprar qualquer criptomoeda. Vai ficar na descrição desse vídeo, nossas redes sociais estão também na descrição desse vídeo, deixa eu puxar a tela aqui para mim, bom descanso a todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo de análise técnica e fechamento dos bitcoins, das criptomoedas, então um abraço pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau.